Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia, tudo beleza? Sou o professor José Abraão e vamos para mais uma aula online. Hoje a nossa sexta aula de história da modalidade IEJA, primeira fase, primeira e segunda etapa. Tema a ser abordado nesta aula, os povos indígenas e a terra. Nós temos inicialmente uma foto de dois índios fazendo um dos seus famosos rituais sobre a terra. Cercado de suas cabanas, de suas casas, de suas ocas locais onde eles se resguardam, onde eles descansam. Terras indígenas, segundo a legislação brasileira, são aquelas tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas do Brasil, habitadas em caráter permanente, utilizadas para as suas atividades produtivas e imprecedíveis. A preservação dos recursos naturais necessários para o seu bem-estar, melhor dizendo, para a sua saúde e sua produção física e cultural, sua reprodução, de acordo com os seus usos, seus costumes e as suas tradições. As terras indígenas são bens da união inalienáveis e indisponíveis e os direitos dos índios sobre elas não caducam. Historicamente, os povos que primeiro viviam no Brasil sofreram uma série de abusos por parte dos conquistadores europeus que levaram muitos à extinção ou ao declínio acentuado. Outros foram expulsos de suas terras e, até hoje, seus descendentes não as recuperaram, ou seja, perderam suas terras. Os direitos dos índios à preservação de suas culturas originais, à posse territorial e ao desfruto exclusivo de seus recursos. São garantidos constitucionalmente, mas na prática cotidiana, a efetivação desses direitos tem de ser revelado muito difícil e altamente controversa, sendo cercada de violência, corrupção, assassinatos, grilagem e outros crimes que têm originado inúmeros protestos, tanto domésticos quanto internacionais. Bem como intermináveis disputas nas Cortes de Justiça e no Congresso Nacional. A conscientização dos índios cresce, eles adquiriram mais influência política, se organizam em grupos e associações e estão articulados em nível nacional. Muitos se educam em níveis superiores e conquistam posições de onde podem melhor defender os interesses de seus povos. Vários simpatizantes de prestígio no cenário brasileiro e internacional, se juntaram espontaneamente a eles, dando-lhe apoios diversificados. E já existem muitas terras consolidadas, com muitas outras estão à espera de identificação. Ou seja, muitas terras são consolidadas aos índios, mas muitas outras estão à espera da identificação e da regularização. E outras ameaças, como os problemas ecológicos e políticas conflitantes, contribuem para piorar o quadro geral. Ou seja, com a destruição da fauna e da flora, que o homem faz isso, contribui para piorar a situação geral dos índios. Porque depende da fauna, depende da flora, ele se alimenta com recursos naturais, certo? Mas é perceptível que muitos deles conseguiram se educar com níveis superiores e conquistaram posições sociais, que vai ajudá-lo a defender as suas terras, a defender as suas origens, as suas tribos. E vai deixar diversos povos em difícil condição de sobrevivência, por conta da destruição da fauna e da flora feita pelo homem. Para grande número de observadores e autoridades, os avanços recentes, entre os quais se incluem notáveis expansão na área de terras demarcadas, há uma taxa ascendente de evolução populacional. Após séculos de declínio constante, não estão compensando os prejuízos para os índios. E em uma multiplicidade de aspectos relacionados à questão fundiária, sendo temidos importantes retrocessos sem futuro próximo. Aqui nós temos uma representação do mapa do Brasil, no ano de 1519, onde já são mostrados sinais da ocupação europeia. Originalmente, todo o território pertencia aos povos indígenas. Portanto, o Brasil pertencia aos índios. Aí, quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, que é o que está escrito no livro da história, os índios já estavam aqui, e aí eles tomaram as terras deles. E aí, houve uma grande ocupação europeia, sendo subdividida e trazendo grandes prejuízos para os índios. Aqui nessa imagem nós temos pessoas trabalhando, certo? E aqui nós temos um navio que certamente pertence aos europeus. Os juristas fazem uma decisão entre terras indígenas em sentido lato e terras indígenas em sentido estrito. Terras indígenas, estritamente falando, seriam aquelas definidas na Constituição de 1988, de ocupação tradicional, em sentido lato, seriam as definidas no Estatuto do Índio de 1973, que declara como terras indígenas, além das últimas, também as terras reservadas, como quatro categorias, certo? A Constituição assegura aos índios a posse das terras que habitam, tradicionalmente, independente de onde se localizem, não havendo espaço para contestações sobre a viabilidade ou conveniência da demarcação, tal como foi feita, embora sejam comuns, situações desse tipo, como a que desenvolveu a demarcação da terra indígena, raposa-serra do sol. Somente as terras indígenas, no sentido constitucional, de ocupação tradicional, estão sujeitas ao retrocesso de demarcação. Aqui nós temos uma imagem que traz foto de índios caminhando sobre a terra. Guerra dos Tapulhas e dos Bárbaros, em 1986, em 1686 a 1703. Os povos indígenas foram aliados dos invadirãos. O Brasil, na época do Brasil holandês, em Pernambuco. Com a expulsão dos holandeses, as forças metropolitanas votaram-se contra os índios. Vais tentativas do governo português de acabar com os janduis. Fracassaram porque os soldados não conheciam as matas, onde os índios se escondiam. Desafio. Escreva alguns aspectos da cultura brasileira que tem a origem indígena. Você conhece algum aspecto? Se sim, pode escrever quais são esses aspectos. Você conhece? Não. Então você pode buscar, pesquisar, conhecer e, em seguida, escrever alguns aspectos da cultura brasileira que tem a origem indígena. Desde já, agradeço a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula online. Um grande abraço. E aí E aí E aí Obrigado.